Música Quando naquele dia São Pedro despertou, despertou risonho e de bom humor. E terminados os cuidados higiênicos da manhã, ele se foi a competente de repartição celestial, buscar ordens do Supremo e saber que almas chegariam na próxima leva. Em uma mesa longa, larga e baixa, em grande livro aberto, se estendia, e debruçado sobre ele, todo entregue ao serviço, um guarda-livros põe em dia a estruturação das almas, de acordo com as mortes que anjos mensageiros e noticiosos traziam de toda a extensão da terra. Da pena do encarregado celeste, escorriam grossas letras, e de quando em quando ele mudava a caneta para melhor talhar um outro caráter caligráfico. As cem páginas ia ele enchendo, enfeitadas, iluminadas em os mais preciosos tipos de letras. Havia no emprego de cada um deles uma certa razão de ser, e entre si guardavam tão feliz disposição que encantavam ver uma página escrita do livro. O nome era escrito, embastardo, letra forte e larga, afiliação em gótico, tinha um ar religioso, antigo, as faltas, embastardo, e as qualidades em ronde, arabescada. Ao entrar São Pedro, o escrituário do Eterno voltou-se, saudou, e a reclamação da lista das almas pelo santo, ele respondeu com algum enfado, enfado do ofício, que viesse à tarde buscá-la. Aí, pela tardinha, ao fim da escrita, o funcionário celeste, um velho jesuíta encanecido no tráfico de açúcar da América do Sul, tirava uma lista explicativa e entregava a São Pedro, a fim de se preparar convenientemente para receber os ex-vivos no dia seguinte. Dessa vez, ao contrário de todos o sempre, ao contrário de todos o sempre, São Pedro, antes de sair, leu de antemão a lista. E essa leitura foi útil, pois que se a não fizesse, talvez, dali em diante, para o resto das idades, quem sabe, o céu ficasse de todo estragado. Leu São Pedro a relação. Havia muitas almas, muitas mesmo, delas todas, à vista das implicações apensas. Uma lhe assenhou o espanto e a estranheza. Leu novamente. Vinha assim. Plc, filho de, neto de, bisneto de. Carregador, 48 anos. Casado, casto, honesto, caridoso, pobre de espírito, ignaro, bom como São Francisco de Assis, virtuoso como São Bernardo, e meigo como o próprio Cristo. É um justo. Deveras, pensou o santo porteiro, é uma alma excepcional. Como tão extraordinárias qualidades, bem merecia assentar-se a direito do eterno e lá ficar. Persecula, seculoro. Gozando a glória perene de quem foi tantas vezes santo. E por que não ia? Dele vontade de perguntar ao seráfico burocrata. Não sei, retrucou-lhe este. Você sabe, acrescentou. Sou mandado. Veja bem nos assentamentos. Não vá ter você se enganado. Procure, retrucou por sua vez o velho pescador canonizado. Acompanhado de dolorosos sangidos da mesa, o guarda-livros foi folheando o enorme registro, até encontrar a página própria, onde com certo esforço achou a linha adequada e com o dedo afinal apontou o assentamento e leu alto. PLC, filho D, neto D, bisneto D. Carregador, 48 anos. Casado, honesto, caridoso, leal. Pobre de espírito, ignaro. Bom como São Francisco de Assis. Virtuoso como São Bernardo. E meigo como próprio Cristo. É um justo. Levando o dedo pela pauta horizontal e nas observações, deparou qualquer coisa que o fez dizer de súbito. Esquecia-me. Houve engano. É. Foi bom você falar. Essa alma é a de um negro. Vai para o purgatório. Tchau. Legenda Adriana Zanotto